Fala pessoal, passando aqui pra avisar pra vocês que nesta quinta-feira começa a barraquinha da Capela Sagrada Família lá no Manovinha, hein? Vai ser uma peça maravilhosa, a gente vem convidar todos vocês, vai ter muita moda de viola, muita comida boa e muita diversão pra toda a família, hein? Espero vocês!